Aos oito meses, a futura mamãe Nayara Tavares só pensa no bem-estar seu e do bebê. Ela faz hidroginástica desde os quatro meses. Para ela, a atividade é fundamental durante a gestação. Quando eu fui procurar a obstetra para saber da gravidez, ela indicou um exercício físico. Ela disse que poderia fazer caminhada ou hidroginástica. Eu preferia hidroginástica porque a caminhada não estava dando muito certo. E adorei. É tranquilo, é um exercício que puxa, que exige da pessoa, mas que é leve. Você consegue fazer naturalmente sem sentir muito esforço. Você sente os resultados, mas não sente muito esforço. A fisioterapeuta Ana Vanissa está com cinco meses e desde os três também faz hidroginástica. A profissão faz com que ela saiba detalhes sobre os benefícios da atividade. O que eu senti de melhora inicial foi a melhora nas dores. Na região lombar e na região dorsal, da coluna. Que eu sentia por conta que aumenta a barriga, aumenta o peso que a gente carrega. Aumenta o tamanho da mama. Então a gente já melhora logo isso aí. E agora, como a barriga vai... À medida que a barriga vai aumentando, a gente vai tendo uma tendência a ter aquele edema. Que chama de edema gestacional. O pé vai ficando mais inchado e tudo. Então como a hidro, ela estimula a diurese da gente, né? Então a gente... É um outro benefício que eu acho que ainda vou sentir mais ainda pra frente. A hidroginástica vem ganhando cada vez mais espaço entre as gestantes. Por ser um exercício de baixo impacto e que promove relaxamento. Trabalha todos os músculos do corpo, o que é importante para a hora do parto. Os exercícios da piscina são os mesmos de uma academia tradicional. É o que explica esta fisioterapeuta. Esse aqui é um aeróbico. É como se elas estivessem pedalando, usando a bicicleta. Só que elas, além de se divertirem muito, elas também fazem musculação. Entre eles flexora, extensora, quadríceps, bíceps, tríceps. Como se estivesse na academia. De maneira geral, os exercícios são recomendados para as grávidas. Antes de dar o primeiro passo, a gestante deve fazer a avaliação médica. Já que em alguns casos, as contraindicações são absolutas. Entre as principais, as mais frequentes, estão as síndromes hipertensivas. Então a hipertensão arterial crônica, pressão alta, a pré-eclâmpsia. E outras enfermidades, como diabetes crônico, que apresentem já a neuropatia diabética, mulheres que apresentam história de trabalho de parto prematuro, incompetência ístimo cervical, mulheres que apresentam alterações degenerativas da parte óssea, essas mulheres, a princípio, não devem iniciar atividade física durante a gestação. E aquelas mulheres que não têm nenhum dessas alterações, onde foi iniciada atividade física e apresentaram ou sangramento, ou sinais de dor durante a atividade física, essas mulheres devem interromper essa atividade física durante a gestação.